Fala galera, beleza? Hoje nós vamos conversar sobre procrastinação. Cara, que danado é esse negócio de procrastinação. Meu irmão, olha só o cachorro, não para de latir, velho. Nunca deixe para depois o que você pode fazer agora. Cara, por experiência própria, eu posso dizer que assim, tudo, tudo aquilo que você vai deixar para depois, você vai acabar esquecendo, você não vai fazer, vai surgir uma outra coisa mais importante para você fazer, e isso você vai acabar deixando para depois, para depois, para depois. Isso eu falo não somente para trabalho, tá? Eu falo para tudo na sua vida, para as coisas da sua casa, para a sua esposa, para o seu esposo, para a sua mãe, seu filho, seja quem for. Mas não deixe as coisas para depois, entendeu? E assim, tudo aquilo que você lembrar, tudo aquilo que você tiver para fazer, faça na hora, tá certo? Eu fiz um vídeo ontem sobre prioridades no dia, e isso se aplica também, tá? E não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não deixe para ano que vem o que você pode fazer esse ano. Eu comecei a fazer esse projeto de um vídeo por dia justamente porque, porque eu não queria deixar para ano que vem. Eu estava pensando, não, ano que vem eu vou começar, eu vou começar certo, a partir do dia 1, direitinho, até o dia tal, mas isso funciona do mesmo jeito que... Ah, eu vou começar a minha dieta na segunda-feira. Não rola. Não vai rolar. Eu já ouvi falar também, falando dessa questão de dieta, que já criaram uma dieta para começar na quarta-feira. Justamente por isso, porque toda vez as pessoas, não, eu vou começar na segunda, não, eu vou começar na segunda, essa segunda eu não comecei, então eu vou começar na segunda-feira que vem, para poder fazer o negócio certinho. Não rola. Criaram uma para quarta-feira. Deve ter melhorado, né? Mas sempre que vocês te pulam um dia, ah, não, eu vou começar tal dia. Não, comece hoje. Comece hoje, o que você poderia deixar para amanhã. Tá? Por mais preguiça, por mais cansado que você esteja, mas faça. Faça hoje, não procrastine, não deixe para depois. E isso vai lhe fazer muito bem. Vale transformar num profissional melhor, numa pessoa melhor. Então, leve isso para a vida, leve isso para o seu trabalho, leve isso para o seu negócio, seja qual for a sua vertente, o seu nicho, tá? E é isso que eu venho dizer para vocês hoje. Valeu. Não esqueçam de deixar o like aqui, tá certo? Se inscreve no canal, manda para todas as pessoas que você conhece que deveriam ouvir esse vídeo e que vão fazer elas crescerem de certo modo. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.